Galera, enquanto nós aguardamos aí ansiosamente por mais novidades de Tekken 8, sejam elas relacionadas ali a mais coisas que o jogo terá, ou até mesmo revelação de gameplay de outros personagens, pois faltam muitos pra eles trazerem aí pra gente, né? Que tal a gente dar uma conferida na história de cada um dos lutadores que foi revelado pra gente até então diretamente do site oficial do Tekken 8? Eles colocaram pra gente umas sinopsis ali bem interessantes que podem mostrar pra gente um pouco do rumo que vai seguir a história desse novo jogo, né? Saudações, delícia do Tekken 8 aqui no canal. Se você tá curtindo a cobertura do jogo, você já tá ligado no esquema aí. Deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Se vocês conhecem o procedimento aí, acesse o nosso site que é o mail.loa.net pra poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes, análises de jogos e considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas. Vocês já estão ligados aí como é que é o procedimento também, então bora lá, meus amigos. Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente ir diretamente pro site oficial do Tekken 8, como vocês podem ver aqui, ó, onde traz pra nós cada um dos personagens que foram revelados, né? Os gameplays e tudo que nós temos. E eles adicionaram também algumas informações acerca de cada um deles, com um pequeno vislumbre, na verdade, de como será o enredo deles dentro desse novo jogo. Começando aqui pelo nosso querido Jin Kazama, a gente vai passar por todos aqui, dar uma lida e tudo mais, e é claro que eu vou querer saber depois o que vocês aí que manjam pra caramba de Tekken, com base em cada uma dessas inscrições, imaginam o que vai acontecer, como é que cada um desses personagens, assim, vai se relacionar na história. A gente sabe que o Jin Kazama e o Kazuya, né, eles vão ser o centro dessa parada, pelo que a gente pôde entender dos trailers que foram mostrados até então, mas os outros personagens também devem ter uma certa participação, né? Bora lá, começando pelo Jin. Tá sendo dito aqui o seguinte. Desprezando o sangue amaldiçoado que corria em suas veias, Jin Kazama procurou acabar com a linhagem do diabo. Ele juntou suas forças com Lars Alexanderson, e juntos eles se prepararam para iniciar a Operação Relâmpago, um plano para eliminar o outro portador do gene demoníaco, Kazuya Mishima. Jin uma vez mergulhou o mundo no caos para ressuscitar Azazel, o progenitor do gene demoníaco. É isso aí, meus amigos. Essa aqui é a sinopse que eles estão trazendo para a gente de uma forma geral relacionada ao Jin, mas que segue com ele aqui no Tekken 8. Passando agora para o nosso querido Kazuya Mishima, vamos lá para a direita aqui no caso, né? A gente vai seguindo pela direita até o final. Kazuya Mishima usou toda a extensão do seu poder demoníaco, IG Corp, para poder tentar dominar o mundo. Depois de derrotar o seu pai, Rei Hashi Mishima, Kazuya dobrou seus esforços para derrubar o líder da Mishima Zaibatsu. Essa guerra brutal dividiu o mundo em dois e, no final, a G Corp saiu por cima. No entanto, o conglomerado não deu sinais de ceder e continuou a dominar o mundo com mão de ferro. Inclusive, sobre o Rei Hashi aqui, tem uma parada bem interessante que a comunidade está comentando devido a sinopse que eles deram para a gente do Leroy. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos seguindo aqui agora para o nosso querido Paul Fenix, que diz aqui o seguinte. Paul Fenix é um lutador de artes marciais de sangue quente que pretende ser o maior lutador do universo. Ele entrou no sétimo torneio do King of the Iron Fist com os olhos no prêmio em dinheiro que é exorbitante, mais certo do que nunca de que, desta vez, ele reivindicaria a vitória. O torneio, porém, seria suspenso com o desaparecimento de seu organizador. Olha aí, desaparecimento. Paul recebeu apenas uma fração do dinheiro da luta com a qual contava, mergulhando em uma vida de miséria. Meu Deus do céu, o Paul ficou na sarjeta então. E o mais engraçado é que eu traduzi aqui pelo Chrome, para poder ir lendo essas descrições para vocês mais tranquilamente. Eles colocaram aqui Paul como Paulo Fenix. Meu Deus do céu. Vamos lá, seguindo aqui agora para o Marshall Law, que eles colocaram o Lay Marshall. Tá bom, ok. Marshall Law é um renomado mestre de artes marciais e até dirige o seu próprio dojo. No entanto, ele estava endividado devido ao acidente de motocicleta de seu filho e seus esforços para pagar essa dívida o levaram a negligenciar seu dojo, resultando em uma queda acentuada de alunos que vinham treinar. Law decidiu encontrar um professor talentoso que pudesse assumir o dojo e resolver todos os seus problemas. Infelizmente, todas as negociações terminaram em fracasso e, para piorar as coisas, seu dojo foi retomado como garantia quando ele estava fora. Meu Deus do céu. O pessoal só está indo de mal a pior nessas sinopse aqui, pelo menos o Paul e o nosso querido LOL. Seguindo aqui para a Nina, vamos lá? Nina Williams é uma mestre nas artes letais e uma assassina profissional conhecida pelo pseudônimo de Assassina Silenciosa. Ela foi contratada pela Mishima Zaibatsu e atuou como comandante da unidade de forças especiais Tekken Force. No entanto, depois de falhar na missão de resgatar Jin Kazama, ela deixou a unidade para trabalhar como assassina freelancer. Algum tempo depois, Kazuya Mishima assume a liderança nas tentativas da G Corporation de dominar o mundo. Kazuya recruta Nina como sua subordinada direta e concede a ela o título de comandante das forças da G Corporation. Seguindo para o nosso querido Jack 8. Jack 8 é a principal arma humanoide da G Corp e o mais recente protótipo da série Jack. Uma das desenvolvedoras designadas para a série Jack, Jane, uma vez teve sua vida salva por um Jack. Ela ingressou na G Corp e trabalhou dia e noite para criar sua máquina Jack ideal. Embora a série Jack já estivesse bem estabelecida na linha de produtos da G Corp, Jane continuou a se dedicar ao aperfeiçoamento do Jack. Seus projetos para a próxima geração do Jack incluíam uma IA amplamente aprimorada em relação ao modelo Jack 7, capaz de aprender com velocidade e precisão incríveis. Olha aí, rapaz, o bichinho sendo aprimorado a cada jogo, hein? Seguindo agora para o nosso querido King. King é ativo no circuito de luta livre e profissional e também administra um orfanato ao lado. A guerra entre a G Corporation e a Mishima Zaibatsu devastou o mundo, causando um aumento sem precedentes no número de crianças que precisam de sua ajuda. King pode ser o campeão indiscutível do mundo do wrestling, mas ele precisará fazer um espetáculo muito além das luzes brilhantes da arena se quiser ganhar fundos necessários para ajudar todos aqueles órfãos. Olha só esse King, rapaz, aí eu preocupando com as crianças. Muito legal, hein, mano? Vamos lá. Seguindo agora para o Lars Alexanderson. Eu estou passando um pouquinho mais rápido, viu, pessoal? Porque são várias descrições aqui. E contando com o Lars aqui, nós temos mais cinco ainda. Simbora, hein? Lars Alexanderson é filho ilegítimo de Rei Hashim Shima e líder do exército rebelde que luta contra a G Corp. Ex-oficial da Unidade Militar Especial da Mishima Zaibatsu, conhecida como Tekken Force, Lars liderou um golpe de estado contra a Zaibatsu e levou muitas das pessoas da Tekken Force com ele. Pouco depois do golpe, o mundo caiu sobre o controle da G Corp, liderada por Kazuya Mishima. Lars formou um novo exército rebelde chamado Yggdrasil e acumulou força militar adicional para lançar uma revolta contra o Tirano. Esse nome aqui é bem familiar, né, Yggdrasil? Eu acho que vocês conhecem bem. Seguindo aqui, meus amigos, para a nossa querida Jun Kazama. Jun Kazama é a mãe de Jin Kazama e praticante das artes marciais tradicionais do estilo Kazama. Jun demonstrou propensão a se comunicar com animais desde muito jovem. Ela se tornou uma oficial de vigilância da vida selvagem para um grupo de conservação, onde perseguiu Kazuya Mishima, que era suspeito de contrabandear animais protegidos. Os dois se conheceram e se aproximaram no segundo torneio The King of the Iron Fist. É isso aí. Alguns aqui, eles estão trazendo algumas coisas mais específicas para o Tekken 8, enquanto outros, eles estão dando uma pincelada geral, por assim dizer, na história, né? Vamos seguindo aqui para Xiao Yu, que já está acabando, meus amigos. Ling Xiao Yu é uma mestra chinesa de artes marciais que tem sentimentos por Jun Kazama. Ela se infiltra no prédio da Mishima Zaibatsu em busca de pistas para encontrar um Jin desaparecido e obter dados que seriam úteis em sua busca. Viajando pelo mundo e seguindo os rastros que ela pode encontrar, seis meses se passaram para Xiao Yu sem nenhuma esperança à vista. Xiao Yu ficou sem pistas, mas ela simplesmente deve encontrar Jin não importa o custo. Há algo que ela precisa saber dele. É essa determinação inabalável e crescente que impulsiona Xiao Yu sempre para frente. O bichinho está aí buscando o Jin loucamente no encontro, mas nós temos ainda mais dois perfis aqui que não estão nessa página aqui ainda, pelo jeito eles não atualizaram, né? Que a gente precisa conferir, que é a da nossa querida Asuka Kazama e logo depois do Leroy. Vamos lá. Asuka Kazama é uma mestra de artes marciais tradicionais do estilo Kazama e é conhecida como a mediadora. Certa vez, ela derrotou a jovem herdeira Lily no torneio King of the Iron Fist, mas depois dessa vitória, Asuka teve a sensação de que estava sendo seguida aonde quer que fosse. O comportamento cada vez mais irracional de Lily aumentava a cada dia. Um dia, Asuka voltou para casa e descobriu que seu dojo foi comprado por Lily e coberto de decorações de rosas. Mas esses dias de travessuras ridículas estão prestes a chegar ao fim com a invasão global da G-Corp. Olha aí essa rixa entre as duas meninas, hein, mano? E por fim, meus amigos, mas não menos importante e que gerou rebuliços aí na comunidade de Tekken pelo que eu tenho visto nos fóruns e tudo mais, Leroy Smith. Vamos lá. Um mestre do Wing Chun, Leroy Smith é exaltado como um herói por libertar Nova York das garras das gangues. Ao descobrir que a Mishima Zaibatsu foi a responsável pela guerra que destruiu a cidade há meio século, ele decide participar do torneio King of Iron Fist com o único propósito de desligá-los. Quando o Heihashi Mishima, o chefe da Mishima Zaibatsu, desaparece repentinamente, a G-Corp aproveita a situação e derruba a Mishima Zaibatsu. G-Corp continua sua invasão e logo o mundo inteiro é governado por seu punho de ferro. Depois de saber que o filho de Heihashi, Kazuya Mishima, é o líder da G-Corp, Leroy e seu cachorro Sugar sabem o que devem fazer para restaurar a paz no mundo. Leroy vai querer dar uns tapas no Kazuya, vocês estão vendo aí, né? E esse aqui é um ponto importante que eu vi muita gente comentando aí na comunidade depois que saiu, né? Essa descrição da história do Leroy no Tekken 8 e tudo, que é eles citarem o desaparecimento do Heihashi e não a morte do cara, né? O que levou várias pessoas a acreditarem que o Heihashi pode ainda estar vivo mesmo com aquele final fatídico lá do Tekken 7 que a gente tá ligado, entendeu? Embora eu não esteja tão familiarizado assim com a história do Tekken 7, o nosso querido Harada ali, a equipe responsável pelo Tekken 8, eles podem sim utilizar esse acontecimento, essa informação aqui e tal, como uma forma de plot twist para o Heihashi aparecer no momento em que eles precisem dentro da história, né, cara? O que vocês imaginam aí que vai acontecer com relação a isso? Eu quero muito agora saber os comentários de vocês, as opiniões de vocês no caso, né? com relação a tudo que eu li aqui relacionada à história de cada um dos personagens apresentados até então dentro do Tekken 8. Como eu falei, né, algumas aqui nos trazem pontos bem específicos para o Tekken 8, da história desses personagens, enquanto outros dão uma pincelada geral, né? Mas com certeza esse daqui do Leroy tá fazendo um pouco mais de barulho por ele citar o desaparecimento e não a morte do Heihashi. Deixa aqui embaixo, cara, nos comentários aqui as suas teorias sobre o que vai acontecer na história do Tekken 8. eu vou adorar ver de cada um de vocês e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos! E aí Tchau, tchau.